Vamos mudar de assunto, vamos falar um pouquinho sobre o seu carro agora? Chegou a hora do nosso quadro Na Oficina. E aí pessoal, tudo bem? Chegou aquele momento que a gente separa toda semana pra você dar uma atenção especial pro seu carro. Hoje o Na Oficina vai falar sobre potência. O assunto é o diferencial, que nada mais é do que um dispositivo mecânico que não pode faltar em veículos de tração, como as caminhonetes. Quem vai explicar pra gente é o Lucas Lima. O diferencial é um dispositivo mecânico que tem a função de transferir a tração gerada pelo motor, através do câmbio, para as rodas do veículo. Além disso, ele compensa a distância percorrida entre as rodas do veículo. Resumindo, ele faz uma roda girar em velocidade diferente da outra. É bem simples. Numa curva, por exemplo, a roda do lado de fora do veículo percorre uma distância maior do que a roda do lado de dentro do veículo. Por isso existe o diferencial, pra fazer essa compensação através de um sistema mecânico de engrenagens dentro dele. Pra que esse sistema funcione com 100% da capacidade que ele tem, é preciso lembrar de algo essencial, a manutenção preventiva do carro. Trocar o óleo do diferencial do seu veículo e sempre optar pelo óleo especificado no manual do proprietário, ficar atento também ao prazo de troca, geralmente 40 mil quilômetros, é essencial pro bom funcionamento do sistema. É importante que o motorista olhe, por exemplo, na sua garagem, se não há pingos de óleo, se não há nenhum tipo de vazamento. Caso seja constatado, leve num mecânico, leve numa oficina especializada. Caso o seu carro esteja com algum problema, é preciso ficar atento a mais essa dica do Lucas Lima. É que na oficina as peças desse sistema precisam ser escolhidas com muito cuidado. É necessário buscar peças originais de qualidade e também uma mão de obra qualificada, com ferramentas adequadas pra fazer esse tipo de procedimento. Por isso sempre procure uma oficina especializada com profissionais treinados. Olha só, também existem maneiras de aumentar a vida útil do diferencial do seu carro, sabia? São precauções simples e que vão fazer toda a diferença. Quando o motorista for trafegar em terrenos com imperfeições, como estrada de terra, por exemplo, é importante que ele mantenha uma velocidade baixa do veículo. Isso impede que ao passar por algum obstáculo, um buraco ali, ou uma lombada, o diferencial venha a sofrer alguma colisão, alguma pancada e gerar aí algum vazamento ou algum dano ainda maior. Não vale esquecer também que o peso deve ser dividido de forma uniforme na caçamba do veículo. Essas foram as dicas do Na Oficina de hoje. Eu espero que cada uma delas tenha ajudado você a ficar em dia com as trações do seu carro. E não esqueça, toda quinta-feira a gente te espera aqui no SBT Interior, primeira edição, e sempre estamos no portal de notícias, onde você pode rever os assuntos e ainda tem dica a mais do nosso especialista. Porque aqui você sabe, você fica sempre bem com o seu carro. Até a semana que vem!